Janaína vem perdendo a esperança de encontrar emprego, principalmente depois que saiu da cadeia. A ex-agente de saúde cumpriu dois meses de prisão por uma acusação inusitada. Elegante, bem arrumada, divertida. As fotos são lembranças de uma época feliz para Janaína, antes de ficar sem trabalho, antes de começar a se drogar. Eu entrei depressão, foi onde eu conheci o pó, a cocaína. Aí depois da cocaína foi um passo, quando eu me vi eu já estava usando o crédito. Janaína é formada na área da saúde. Eu era agente comunitário de saúde, na prefeitura aqui da cidade, né? Aí depois trabalhei sete anos nessa área. Uma demissão inesperada fez a vida dela dar um giro. Eu parei, estacionei, fiquei. Não tive reação para ir nem para a frente, só para trás. Tentava arrumar outro trabalho, não conseguia. Eu entrei em desespero. Já são mais de 15 anos de uma caminhada errante. Que culminou com uma acusação inusitada. A de roubar um porco. O então marido dela teria levado o animal sozinho. E a procurado em seguida. Ele já chegou na minha casa à noite, já todo sujo, né? Fedendo porco, tiqueira, tudo. Ele chegou lá e falou para mim o que tinha feito, né? Falou assim, ó, eu acabei de roubar um porco. E o dono da chácara me pegou em flagrante. Só que, quando ele me pegou em flagrante, eu falei para ele que eu ia levar o porco de toda forma. Porque se ele não deixasse eu levar, eu ia matar ele. Eu ameacei. Você acha que ele estava sob efeito de droga? Não, não estava não. Porque ele é ignorante mesmo. Nesse momento, ele não estava com efeito. Ele queria pegar o porco, vender para estar usando, né? Ela diz ter ficado preocupada e ido dormir na casa da mãe. Aí, pela manhã, já chegou o outro policial me chamando, me dando voz de prisão, me levou presa. Aí, lá na delegacia, eu fiquei sabendo que ele tinha dito que eu estava envolvida no crime. Um porco que seria vendido por 100 reais a levou ao presídio. Para as outras encarceradas, era uma história inacreditável. Foi até quando chegou o meu papel, né? Elas viram, né, escrito lá o motivo da minha prisão. Aí, elas acreditou, né? Aí, foi a piada lá, né? Porque uma coisa dessa não tinha nem lógica, né? Mais ilógico ainda é alguém ir parar atrás das grades por algo que não cometeu. Não chegar num lugar daquilo sem dever é triste. Quando entrou na penitenciária de Uberlândia, Janaína foi aconselhada a se filiar em alguma facção criminosa. A gente chega lá e as perguntam se a gente quer participar de alguma facção, né? Falei para elas, né? Eu não vou ficar muitos anos, não tenho risco de ficar muitos anos. É só mesmo o furto, então eu vou puxar a minha cadeia de burro. Sem escolher lado nenhum. A mistura de presos comuns com detentos perigosos é uma das características cruéis do sistema carcerário brasileiro. A partir do momento que eu coloco uma pessoa ali, por exemplo, um usuário de droga ou uma pessoa que está passando necessidade e está longe dos familiares, eu estou dando de presente uma pessoa para a facção criminosa. Então, eu corro o risco daquela pessoa sair da vida dela simples e de ter praticado um furto para comer, para virar um soldado de facção. Apenas um gesto, um jeito de olhar diferente, já é motivo das meninas partirem para a agressão, sabe? Porque lá o sistema emocional da pessoa fica muito abalado. Tem meninas lá que já tem mais de 10 anos presas. Genaína diz ter visto muitas mulheres tentarem se matar. Quatro mulheres, na minha vez, que eu estava lá, tentaram suicídio lá. A gente vê elas penduradas na tereza, na cor, no lençol, né? Teve uma lá que usou a própria elástica da calcinha, tentou suicídio. Essa foi para na UTI, essa menina. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais diz que supostos casos de suicídio no presídio não procedem. O alívio para ela veio com uma carta do ex-marido. O bilhete a inocentava do roubo. A carta dele dizia, pedindo perdão, que eu não tinha nada a ver com o crime, que ele tinha dito lá para a polícia que eu estava junto no furto, por motivo de ciúme, que não queria que eu ficasse solta, né? E ele preso. A Defensoria Pública entrou com um pedido de eliminar para que a prisão preventiva dela fosse revogada. Depois de dois meses, por ordem do Superior Tribunal de Justiça, Genaína deixou a penitenciária. Ah, mas foi uma festa só. Menina, eu achei o pior, só de lembrar. Olha só, para mim foi tudo. Livre, mas ainda se sentindo prejudicada. Injustiçada, né? E pelo simples fato de eu ter um vício, né? Que no momento está sendo mais forte que eu. O principal símbolo da justiça é uma estátua. Uma mulher com os olhos vendados e com uma balança na mão. Isso significa que um juiz vai pesar todos os atos das pessoas sem distinguir quem elas são. E no Brasil, a pobreza e a raça, infelizmente, elas andam juntas. Então, via de regra, são pessoas não apenas pobres, mas também são pessoas negras que acabam ingressando no sistema de justiça criminal, fazendo com que o país seja ainda mais racista. Isso também a gente não entende. Por que uma pessoa pobre e miserável não tem o direito de responder em liberdade igual a uma pessoa que furtou milhões ou roubou milhões e exatamente não tem explicação jurídica. Vivemos num país preconceituoso, em todos os sentidos que você possa olhar, né? 66% dos presos no país, ou seja, dois terços, se identificam como negros. Muitos estão presos sem que tivesse ainda a sentença condenatória. Muitos estão presos por, muitas vezes, identificação por fotografias. Muitos estão presos porque foram atrelados enquanto suspeitos por estarem, às vezes, em um bairro considerado marginalizado, um bairro afastado e periférico, e atribui que todas aquelas pessoas daquela localidade são criminosas. A lei dos homens é um jogo onde vence o mais forte, né? E os fracos que ficam com um resultado ruim. Genaína acha que foi presa por ser muito pobre e também dependente química. Eles julgam muita gente pelo seu vício, entendeu? Ah, aquela ali é usuária de crack? Pode prender. Porque roubou mesmo. A sociedade também maltrata vocês? Com preconceito, sim. Machuca? Machuca as palavras, né? O modo de agir com a gente. Porque um olhar de desprezo é inconfundível, né? A nossa própria equipe de reportagem foi abordada pela polícia ao gravar com ela. A gente foi solicitado a estar identificando vocês. Por quem? Os policiais queriam saber por que alguém estaria gravando com uma usuária de drogas. para levar aqui não. Para ela entender aqui. Vem cá. Quem é vocês dois que estavam acontecendo? Ele? Eu. O pessoal da cidade não gosta muito dela. Aí viu o rapaz que estava sozinho, falando que ela é do televisor, pensa que esse cara aqui está... É questão de um livro de droga. Todo mundo é polícia. Você vai escutinha, né? Eu não escutinha, entendeu? Tu é uma chaga na vida da pessoa. Existe toda uma consequência, que a gente chama de consequências extrapenais, né? Ou seja, consequências que vão além da pena, né? Que acabam, muitas vezes, na prática, sendo ainda piores para aquela pessoa, para ela buscar, né? A sua reinserção. Ao sair da prisão, Janaína perdeu a casa onde morava com o ex-marido. O lar, hoje, está abandonado. Aqui, ó. Quebraram tudo aqui, ó. Ixi. Olha a situação. Olha aqui. Quebraram a porta todinha. Quando você saiu da penitenciária, você veio para cá? Eu topei isso aqui desse jeito. Não mexi em nada, sabe? Do mesmo jeito que eu cheguei e vi isso aqui, uma descrença, ele já saiu. Já puxei a porta e saiu. Pouca coisa sobrou. Como este sofá velho. Uma parte das roupas continua amontoada. Roubaram seus armários. Eu guardei a roupa, um pouco das minhas roupas velhas, mas roubaram. Minha cama, né? Minha televisão, meu fogão, minha mesa, tudo. Você saiu da penitenciária perdida? Perdida. Mais perdida do que eu estava antes. Agora você não tem casa? Agora eu não tenho casa mais. Aí, ó. Ela encontrou abrigo na casa da mãe. A senhora tem medo da sua filha ser presa de novo? Tenho. Eu tenho porque fica enrolada com aquele povo, né? Dona Isaurina tem 72 anos e uma saúde frágil. Ah, a senhora treme muito. Mas isso é de nervoso? Não, é por causa do problema daqueles vírus que me deu. Eu fiquei quatro dias no hospital. Ah, a senhora teve Covid? Tive. Agora, graças a Deus, eu já dou conta de andar. Devagarzinho, mas vai. Vai. Eu não facilito porque eu tenho medo de cair, né? Genaína dorme aqui de vez em quando. Mas prefere não dar trabalho à mãe. Eu fico andando pra lá e pra cá, então ela não ia ter tranquilidade, né? Ela ia acabar ficando doente. Então eu fico mais parrota. O maior sonho é que eu quero que ela transforme uma mulher limpa, limpa, sem sujeira nenhuma, e ela trabalhar pra viver com a suor do rosto dela. É isso que é o meu sonho. A usuária de crack acaba ficando na casa de amigos, onde pode consumir drogas mais à vontade. Genaína, desde que você saiu da penitenciária, você tem ficado por aqui, então? É, eu fico por aqui, eu frequento aqui a casa do Cleide, né? Do netão. Então eu fico aqui, eu durmo aqui, como aqui, né? Eles são bastante acolhedor, né? Eles me recebem aqui muito bem, então eu fico por aqui. Você tem vontade de mudar de vida? É o que eu mais quero, né? Só basta ter uma oportunidade. Aí que tá o problema. Porque vários dedos já estão apontados pra mim, né? Agora eu preciso de uma mão estendida. E é essa que tá difícil de encontrar. Eu preciso de uma mão estendida. Eu preciso de uma mão estendida. Eu preciso de uma mão estendida.